O Brasil vai retomar a produção nacional de insulina. Para isso serão investidos 430 milhões de reais na construção de um laboratório em Nova Lima, Minas Gerais. A fábrica Bion deve começar a produzir a partir de 2015 e a população terá acesso ao medicamento nacional em 2017. Atualmente, 10 milhões de brasileiros são diabéticos. Desses, 1 milhão e 100 mil precisam da insulina fornecida pelo SUS. A Bion produzirá metade da insulina distribuída na rede pública. Outras informações em www.saude.gov.br.